Ó, hoje temos aqui ó, pão do rosto, os melhores peixes, sem espinha, carne branquinha pra fazer filé. Esse peixe aqui é da nossa amiga Renata, Yuri. Olha lá, nossa amiga, nossa cliente aqui. Vamos fazer um filézinho pra ela, no capricho. Vamos lá, vamos começar. Na verdade eu vou tirar a cabeça e vou preparar. O que vai fazer aqui é o meu auxiliar, permite o termômetro. Passou no curso, viu ele aqui, falou Yuri? Passou no curso de fileteiro, de peixeiro. Com o foco de peixe vai fazer, galera. Mas agora ele, entendeu? Ele vai executar aí, galera. Vem, Filipinho. Vai, Yuri. Qual que é o Filipinho? Qual que é o Felipe fazer? O que é o? O que é o que é o que é o que é o cara? É que nem você. Tá aí embaixo, papo? Um, boa, prova que é. Tá, não. Tá, não, tá lá no caso. É assim mesmo, galera. Tem muita tripa, muito. Cirujão, por favor, abra. Agora eu vou preparar aqui o filipinho. Vai. Vamos olhar. Vamos olhar. Muito bom. Muito bom. Vamos pegar uma coisa. Chegou a minha graça, fez. É, tem a sua. Tem que ir pra trás também. 4 4 4 5 6 8 10 11 12 12 13 14 15 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 1815 É É porque ele não envelhece Envelhece, eu conheci ele e ele já era assim Envelhece ele, ele cai em pedacelo Agora É aqui que é só fazer o filé não Aí tem esse segredinho aí que é nosso, tá galera O segredinho aí é nosso Isso aí pra quem gosta de recheado Pode rechear esse queijo e pesunto, beleza Cadê o Felipe? Não posso falar não, Felipe? Não consigo parar de falar Olha aí galera É desse jeito aqui, ó Pra gente ficar bonito Você pode botar aquele recheiozinho E tal, olha isso Igual um pacinho de frango, entendeu? É só empanar Gente, por favor, se inscreva aí no canal Deixa aquele like bonito Comentário, Felipe A gente gosta de conversar, pode deixar um comentáriozinho também Então comenta aí como você gosta de fazer o filé, como você gosta de preparar Meu, gosta de botar um queijo, pesunto Não fica bonito, galera, ó Aí, ó Parabéns, Felipe Ah, eu gosto de saber que você se transformou nesse excelente profissional Aquele beijo Aí Parabéns, Felipe Ah, eu gosto de bife Aqui, ó Olha o tamanho do bife Aqui é recheado com queijo e pesunto É o tamanho do bife Ah, eu quero recheado Aqui, ó Pega o pesunto e joga aqui assim, ó Sim Recheou, fubeu Aí, tá ruim Trabalho sempre finalizado Bonitinho E sempre com amor e com carinho, galera Sempre com amor e com carinho Aí Aí, ó Aí, galera Vamos deixar nesse vídeo aqui, tá Obrigado por estar se inscrevendo no canal Deixa aqui no like Compartilha com seus amigos Pra jogo Seu gato Muito obrigado Sim Sim Obrigado Obrigado Obrigado